Fala, meus queridos! Estou aqui, então, para trazer para vocês o segundo caso de expansão por frações parciais. No terceiro caso, a gente vai utilizar quando nós tivermos fatores quadráticos irredutíveis e nenhum deles se repete. Então, o primeiro caso é um caso mais direto, o segundo caso, quando a gente tem fatores lineares repetidos, e o terceiro, então, ele vai falar quando a gente tem fatores quadráticos irredutíveis e eles não vão estar se repetindo. O que são fatores quadráticos irredutíveis? São expressões do segundo grau, do tipo ax² mais bx mais c, na qual o delta é menor que zero. O nosso b² menos 4c, ele é menor que zero, que é naquele caso que a gente não tem as raízes reais. As raízes estão no conjunto dos números complexos. Então, a gente não consegue descrever essa expressão. Não é possível descrever a expressão quadrática pela forma a vezes x menos uma raiz vezes x menos a segunda raiz. Ou seja, essa expressão é impossível de se obter. Ou seja, eu não vou conseguir descrever essa expressão no segundo grau através de expressões lineares. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui um caso para a gente olhar, mas vamos fazer um bem mais simples. Então, quando eu tenho isto acontecendo, o termo em relação a essa expressão quadrática, o numerador dela, vai ficar sendo representado por ax mais b. Então, vamos tomar aqui a expressão x dividido por x menos 2 vezes x ao quadrado mais 1 vezes x ao quadrado mais 4. Note que x menos 1 é linear, primeira ordem. Então, fica a sobre x menos 1. x ao quadrado mais 1 é uma expressão quadrática, é um fator quadrático irredutível. Não tem-se raízes reais para essa expressão. Não existe um número que elevado ao quadrado que vai fazer essa expressão dar zero. E a mesma coisa acontece com x ao quadrado mais 4. Não existe o valor real que elevado ao quadrado vai fazer essa expressão dar zero. Então, a gente não pode escrevê-las em termos lineares. Então, a gente vai colocar a nossa fração parcial da seguinte forma. a sobre x menos 2 mais b vezes x mais c sobre x ao quadrado mais 1 mais d vezes x mais z dividido por x ao quadrado mais 4. ou seja, a nossa expressão do numerador passa a ser uma expressão de primeiro grau, ou seja, linear. Assim, a gente consegue descrevê-la através dos fatores, ou melhor, das frações parciais. Então, vamos pegar aqui um caso. Então, o primeiro fato, observar a expressão. A nossa expressão, o polinômio de cima, ela é de segundo grau. A de baixo, que é a nossa aqui de x, é de terceiro grau. Então, ela já é uma fração própria. O numerador é menor que o denominador em questão ao grau. Então, a gente não precisa fazer a divisão polinomial. Mas daí a gente parte para o segundo caso. Qual é o segundo caso? Fatorar o nosso... Deixa eu pegar aqui o numerador. Fatorar o x ao cubo mais 4x. Como a gente pode fazer essa fatoração? A gente pode fatorá-lo, utilizando, neste caso aqui, colocar em evidência o x que é pertencente às duas parcelas. Então, nós teríamos aqui x vezes x ao quadrado mais 4. E note que, nesse processo, a gente determinou, então, o fator linear x e um fator quadrático irredutível, que é o x ao quadrado mais 4. Então, a nossa expansão e fração parcial vai ser dada por a dividido por x mais b vezes x mais c dividido, então, por x ao quadrado mais 4. Então, o fator irredutível, quadrático irredutível, fica com constante vezes variável x mais uma constante c. A gente vai aplicar o mesmo processo das demais. A gente vai multiplicar, então, toda a equação... Espero que não acorte aqui... Por multiplicar toda a equação por x vezes x ao quadrado mais 4. A gente vai multiplicar toda essa equação por isso. Ao multiplicarmos toda a nossa equação por esse valor, note que o x é fator comum, ele vai ser simplificado. Então, nós teremos a que multiplica... x com x cancelou, sobrou a vezes x ao quadrado mais 4, certo? E ao multiplicar essa segunda expressão, a gente vai conseguir simplificar, então, bx mais c dividido por x ao quadrado mais 4 vezes x vezes x ao quadrado mais 4 vai simplificar o x ao quadrado mais 4, sobrando apenas x, tá? A gente vai ficar mais b vezes x mais c vezes x, que vai ser igual... Tá, gente? Lembra que é multiplicar a equação inteira? Então, se eu multiplicar aqui, né, essa parâmetro também por x vezes x ao quadrado mais 4 vai cancelar todo mundo, sobrando 2x ao quadrado menos x mais 4, perfeito? Note que é possível eu zerar este termo aqui, tá? Então, isso aqui é um pouquinho de análise, né? É possível com o valor de x correto, a gente zerar essa expressão sobrando apenas onde que está o a. E isso vai acontecer se a gente tomar x igual a zero, tá? Então, substituindo nessa expressão x igual a zero, nós teremos 4 vezes o valor de a, tá? Vai zerar, então, mais zero, vai ser igual, colocando zero no lugar de x, 4, e nós vamos chegar desta expressão que 4a é igual a 4, ou seja, a é igual a 1. Achamos o valor de a, tá? Falta achar o valor de b e achar o valor de c. Porém, não tem o outro valor que eu colocar e vai zerar essa expressão, tá? Não existe um valor que eu consiga, ah, vou jogar aqui um número, vai zerar esse parênteses e vai multiplicar por a que vai zerar, assumir o a e eu posso calcular os demais, tá? Então, feito isso, a única coisa que nos resta é substituir o valor de a e desenvolver e fazer a comparação, tá? Então, substituindo, nós teremos 1 vezes x ao quadrado mais 4, que vai gerar para a gente, então, x ao quadrado mais 4, tá? Mais bx mais c vezes x, que vai ter que ser igual a 2x ao quadrado menos x mais 4, certo? Vou fazer a distributiva, normalmente, tá? Vou fazer a distributiva para poder fazer a comparação. Então, a gente vai ter x ao quadrado mais 4, bx vezes x, nós vamos ter, então, bx ao quadrado, c vezes x, teremos mais c vezes x, que vai ser igual, então, a 2x ao quadrado menos x mais 4, tá? Então, a gente vai agora agrupar, né, os valores que têm a mesma ordem para poder fazer essa comparação, tá? Então, por exemplo, x ao quadrado com bx ao quadrado, lembrando que aqui é 1, né? Então, a gente tem que b mais 1, ou 1 mais b, tá? Vezes o x ao quadrado mais c vezes o x mais 4, vai ter que ser igual a 2x ao quadrado menos x mais 4, tá? E aqui vem, então, a nossa comparação. Quando eu comparo, eu consigo perceber que o valor que está multiplicando o x ao quadrado é b mais 1, e isso tem que ser igual ao que está acontecendo no outro lado da equação, que é, no caso, o 2. Então, eu posso dizer que b mais 1 é igual a 2, e, dessa forma, eu consigo chegar, então, que b é igual a 1. Certo? Comparando, agora, este carinha aqui, né? Ele está c vezes x, tá? Ou seja, o c multiplica o valor de x. Aqui nós temos que o valor que está multiplicando o x é o menos 1. Então, eu já posso afirmar que c é igual a menos 1, tá? E o termo independente, que é 4, é igual a 4. Então, as duas equações, elas realmente são o quê? Iguais, tá? E achei o valor de a, o valor de b, o valor de c. Logo, a nossa expressão, 2x ao quadrado menos x mais 4, dividido por x ao cubo mais 4x, tá? Ela vai ser igual, ou vai ser dada pela expansão de a sobre x, o a é 1, então, 1 sobre x, mais o valor de b, que é 1, então, b vezes x é x, é 1 vezes x é x, mais c, no caso c é menos 1, então, menos 1, dividido por x ao quadrado mais 4, tá? Então, está aqui a nossa expansão em frações parciais deste, desta função racional, tá? Gente, note que, neste formato, já vou fazer uma associação quase transformada em versos, é difícil você enxergar, mas se eu trocasse aqui por s, né, falasse, ó, aqui é 1 sobre s, aqui é s menos 1 sobre s ao quadrado mais 4, note que este formatinho, ele é um formato mais próximo ao que nós temos na nossa tabela de transformadas inversas, vamos voltar lá no começo, né? Note que eu tenho 1 sobre s, que é 1, então, a gente já teria ali que esse seria o valor 1 se eu aplicasse transformadas, e o outro era s mais alguma coisa, s menos 1, certo? s menos 1, vamos dar uma olhadinha aqui, aqui, s menos 1 no coeficiente, eu tenho, ó, s ao quadrado menos 1, 2 a, s, né, 2 ao cubo, ó, s menos 1, aqui, e temos s menos a elevado ao quadrado mais b, ou o valor de b, então, a gente já chega num formato um pouco mais parecido, tá? Em relação ao que nós temos na tabela. Provavelmente, ela seria e elevado a t, cosseno de bt. Precisaria ainda de alguns ajustes? Provavelmente, sim, tá? Precisaria aqui de algum ajuste, né? Se eu considerar que o nosso a é menos 1, tá? Mas, é algo nesse formato, então, facilita aí, para futuramente fazer as transformadas inversas que nós vamos estar vendo, ok? Esse vídeo fica por aqui, eu trago no próximo, então, o último caso de frações parciais. Até lá, fui!